Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que negócio louco. E eu, hein? Ó. Só mato. E eu, hein? Ó. Tô ouvindo barulho. Tem uma porta aqui. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É um andarilho, será? Ô. 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 Fala comigo. Tô achando que é um andarilho. Ô. Fala comigo. Ah, tchau. Fala comigo. É uma velha, rapaziada. É a velha mesmo. Ô. Qual é o seu nome? Opa. Para. Eu só vim conversar com você aqui, ó. Ah, tchau. Ó. Eu só vim conversar com você. Qual é o seu nome? Itabixiga. Tacando pedra em mim, rapaziada. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Itabixiga. Ó. Eu só vim te ajudar aqui. Eu só vim te ajudar. Ué. Mas falaram que era um fantasma. Que ficava assombrando as pessoas aqui. Qual que é o seu nome? Eu, hein. Ué. Ô velha. Ô velha. Fala comigo. Ué. Sumiu lá pra dentro. Ô velha. Eu vim te ajudar aqui, ó. Qual que é o seu nome? Hein? Hein? Ai. O que você está falando? Ai. Ai. Eu, hein. Que misericórdia. Você mora aqui? Você mora aqui? Você mora aqui? Hã? Vixe. Ela mora longe. Eu, hein. Que? Ah, tchau. Debaixo do meu pé. Ah, tchau. Ó. Esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui vai ser demolido tudo, hein. Ó. É seu? É seu? É, hein. É seu? Ah, tchau. Tá dançando. Eu, hein. Ó. Eu não vou fazer mal pra você. Eu não vou fazer. Eu vim te ajudar só. Fala comigo. Hã? Ah, tchau. Falou meu nome. Sai fora. Ó. Rapaziada, escuta aí, ó. Tá falando meu nome. Ah, sai fora. Jacaré. Ah, tchau. Eu, hein. Gente do céu. O que que é isso? Que velha macabra, hein. Eu, hein. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, sai fora, Jacaré. Ó. Eu quero, eu quero te ajudar. É você que fica fazendo mal pras pessoas aqui. Assustando as pessoas. Hein. Olha lá, olha lá. Tá bem quebrada mesmo, olha lá. Eu, hein. Sai fora, Jacaré. Ó. Deixa eu conversar com você. Ela tá com o pau na mão, gente. Ela tá com o pau na mão. Eu vou dar a volta aqui, rapaziada. Eu vou pegar ela na botija aqui, ó. Eu, hein. Ó. Eu vou dar a volta. Será que tem como eu entrar aqui dentro da casa aqui e ver ela lá? Vamos ver. Rapaziada. Ah, não. Aqui é um banheiro. Ah. Que misericórdia. Ó. Calma. Eu não vim te machucar, não. Calma. Calma. Nossa. Ela tá nervosa, rapaziada. Calma. Ó. Ó. Ó que grito dela, ó. Eu só vim te ajudar. Eu só vim conhecer a casa e a sua história. Por que que você matou seus irmãos? Hein. Misericórdia. Por que que você matou seus irmãos? Não, eu não. Eu não, hein. Sai fora. Misericórdia, gente. Misericórdia, meu povo. Gente. Eu só vim pra conhecer hoje a casa, gente. Ó. Conversa só comigo. Eu não vou fazer mal pra você. Eu não quero te prejudicar. Ela lá. Ele manda tá fora. Ó. Eu vou atrás, gente. Eu vou atrás. Velha. Misericórdia. A gente apareceu ali de novo, gente. Rapaziada. Eu só vim conhecer a casa. Eu não vou fazer mal pra ela. Ó. E ela tá ali, ó. Ela tá dentro dessa casa aqui, ó. Dentro desse quarto aqui, rapaziada. Rapaziada. Ela tá dentro desse quarto aqui, ó. Ela tá batendo aqui, ó. Ô, velha. Eu não vou fazer mal pra você. Eu não vou fazer mal. Ah, não. Tá de brincadeira comigo. Rapaziada. Ela tava aqui agora. E eu, hein. Sai fora, rapaz. E eu, gente. Ó, rapaziada. Ah, tchau. Eu achei que ela era carne e osso. Rapaziada. O negócio é o seguinte. Vim conhecer essa lenda aqui, ó. Que tanto falaram. Eu encontrei a velha ali, sim. Mas ela, o negócio que me intrigou agora, ela tava dentro do quartinho ali, ó. Naquele corpo do meio ali, ó. E ali não tem saída. Não tem porta lá dentro. E eu tava lá naquela outra porta lá. Eu olhei e ela tava se batendo ali dentro. Batendo um pau ali dentro. Aí quando eu cheguei ali, não dei de cara que ela não tava ali. Rapaziada. Eu vou embora disso aqui, pai. Pelo amor de Deus. Ó. O negócio é o seguinte, rapaziada. O que me falaram é verdade. Existe uma velha ali, muito macabra ali, ó. Nossa, eu fiquei com medo, rapaziada. Mas eu, ó. Eu vou voltar amanhã aqui. Vou sair do meu serviço e vou voltar aqui de novo. Porque, ó. Cê é louco, rapaz. Deixou arrepiado ali. Falou que ela mora lá do meu pé. Sai fora, jacaré. Eu, hein. Deus me livre, rapaziada. Ah, mas eu vou trazer mais gente aqui pra investigar isso aí, rapaziada. Que susto que eu levei, ó. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aí. Me ajuda a bater 100 mil inscritos. E tamo junto aí. Fica com Deus, rapaziada.